Pois bem, Presidentes, Senhores Deputados e Deputadas, é muito sério o que eu vou dizer para vocês aqui e chamo a atenção. Nós já estamos com esse projeto pautado diversas vezes aqui na Câmara Federal. Aprovamos quatro projetos que foram ao Senado. Nenhum dos projetos aprovados aqui foi aprovado no Senado. E o projeto que veio do Senado, este que está aqui hoje, 550, da senadora Leila, nós fizemos um amplo acordo entre os partidos e o deputado Joaquim Passarinho, nomeado como relator, apresentou a todos um parecer e um substitutivo que unifica as diversas contribuições dos partidos políticos aqui na Câmara Federal. Portanto, hoje, o Presidente Rodrigo Maia, nesta quarta-feira, chamou uma sessão, muitos cancelaram as suas viagens e o principal projeto que está na pauta é exatamente este projeto de Brumadinho. Mas, Senhores e Senhores Deputados, olha o que chega à mesa agora, deputada Erundina, olha o que chega à mesa pedido pelo governo. Requeira, Vossa Excelência, nos termos do artigo 83 do Regimento Interno Parágrafo 1, a retirada de pauta do PL 550-2019, assinada pela deputada Soraya Manato, pela vice-liderança do governo. Ou seja, há um acordo amplo. O próprio governo participou desse acordo e, de repente, vem um pedido do governo para retirar de pauta o único projeto que justificou que nós estivéssemos aqui hoje pela manhã, ou pelo menos o principal deles. Por que o governo quer retirar esse projeto de repente? Algum lobby das mineradoras andando por aí? Ou serão forças ocultas? Será que a Vale ainda mantém todo este poder de travar o Congresso Nacional no Senado e na Câmara e não permitir a aprovação, depois de duas tragédias criminosas, deputada Érica? 270 mortos em Brumadinho, 20 mortos em Mariana, mães de família que perderam filhos únicos. Na CPI, nós recebemos pessoas que vieram chorando, pedia a gente, pelo amor de Deus, que se fizesse justiça. Colocaram na sala todos os retratos dos 270 que morreram debaixo da lama. Nós aprovamos um relatório consensual na CPI e agora o governo vem solicitar retirá-lo do projeto sem a menor explicação. É lobby da Vale? O que está correndo para isso? O Congresso vai se submeter a essa questão? O projeto é muito importante porque, além de punir coisa que o Ministério Público já pediu e que a Justiça está agora julgando com amplo direito de defesa, mas, repito, já tornou como réu 16 dirigentes da Vale e da Tuvisud e mais a empresa, Vale e a empresa Tuvisud como réu, que, aliás, a Vale já proclamou agora que vai distribuir 7 bilhões e 200 milhões de dividendos para os seus acionistas. O Bradesco está morrendo de rir. Ou seja, a Vale não se faz valer por aquilo que devia ser, que era proteger os seus próprios trabalhadores, nada. É só distribuição de lucro. E essa dinheirama paira sobre o Congresso Nacional, essa dúvida pode pairar, deputados e deputadas. Eu espero que a gente derrote este requerimento do governo de cancelar essa votação hoje. Nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos apresentando aqui, agora, já está aí na mesa, um pedido para que este seja o primeiro projeto a ser votado. Para que a gente dê ao Brasil a condição de dizer que o Congresso Nacional não se enverga diante das ações da Vale. O que diz esse projeto? Que as barragens têm que ter mais segurança. Que se a empresa não cuidar disso, ela será punida. É isso que diz o projeto de lei. O deputado Joaquim Passarim fez um belíssimo trabalho arregimentando aquilo que nós já tínhamos feito na comissão externa, com o deputado Júlio Delgado, com o deputado Zé Silva. Veja que são de partidos completamente diferentes. O Zé Silva é de Solidariedade, o Júlio é do PSB, o Passarim é do PSD, eu sou do PT, todos os partidos. Ontem à noite conversamos com o Partido Novo e agora de manhã o deputado federal Paulinho, Paulo, acabou de me dizer que está de acordo em votar o projeto pelo Partido Novo sem fazer destaque para que ele seja aprovado num acordo feito entre todos e o Partido Novo também que tinha destaque. Há consenso, portanto, entre todos os partidos, o PSOL, o PCdoB, que forças estranhas atuam de repente. Senhores e senhoras deputados, olhem a mensagem enviada pelo governo Bolsonaro e trazida aqui pelo Onyx Florezoni, que veio até aqui entregar na mensagem o pedido dos projetos prioritários do governo. Sabe qual projeto estava lá entre os 15 projetos, ou 25 o governo alencou, deputado Veras, deputada Érica, o 550 da senadora Leila? Ele está entre os projetos prioritários do próprio governo. De lá para cá, o que se fez foi melhorar o projeto. Não tem nenhuma mudança que radicalize, inclusive, contra o chamado setor minerário. Pelo contrário, o que nós fizemos foi uma varredura nas emendas, um acordo global e o projeto está redondinho, repito, com o deputado Joaquim Passarinho, responsável pela relatoria, discutido com todos. A bancada mineira que estava com algumas dúvidas, ontem nós conversamos, como foi dito aqui também, com os deputados que já tinham projetos anteriormente, foi falado agora pelo líder de um desses partidos, agora aqui na Câmara Federal. Então, pessoal, existe um consenso. O que nós queremos é melhorar as condições. Não é possível que barragens amontantes dessas que caem na cabeça das pessoas, continuem sendo possíveis de serem feitos. O projeto proíbe este tipo de barragem. Este tipo de barragem coloca prioridade em tecnologias mais modernas. É um projeto que está mais do que maduro para ser votado, deputado Soraya. Eu peço encarecidamente, se reveja, se retire esse requerimento para que nós possamos votar. Não faça em meu nome, faça em nome de toda a CPI de Brumadinho, em nome de toda a comissão externa, em nome do povo mineiro, em nome das mães que tiveram seus filhos soterrados naquela lama. Eu peço encarecidamente que nós votemos esse projeto hoje. Bem porque, presidente, eu pediria a vossa excelência mais um minuto para dizer também que nós temos outros três projetos no Senado, que votando esses serão votados lá. o projeto do ecocídio, o projeto dos protegidos pela barragem, dos atingidos pela barragem. É este o apelo, então, que eu faço aos senhores deputados, às senhoras deputadas. Senhor presidente, coloque em votação o requerimento que eu fiz de colocar em primeiro lugar o projeto de Brumadinho. Eu quero ver aqui quais são os deputados, deputadas e partidos que estão a favor desse lobby que está sendo feito pela Vale e que a gente tenha assistido de forma passiva aqui.